Jogos de PS3, PS4 e Xbox One em mídia digital é na nova era games. Acesse o site, o link tá na descrição. Falei galera, beleza? Guto aqui de volta com GTA V Online, finalmente de volta né cara? E eu estou aqui na geração passada, é isso mesmo, no Xbox 360, pra gravar aqui o Velozes e Furiosos 4, é isso mesmo velho, que eu entendi? Estou aqui com o Brando, com o Brando, fala aí Brando. Fala. E o Douglas. E aí galera, beleza? Bora lá velho. Bom, o Brando disse, olha lá ó, veja como é fácil essa corrida para ganhar 30 mil. 30 mil que vale o pagamento dessa corrida pra quem chegar em primeiro. Oi? E em segundo é 20 mil, em terceiro é 10 mil. E o resto é uma gojetinha né? Ainda mesmo. N6. E a corrida é quantos checkpoints? Nossa, que gráfico lixo. Quantos? 68. Mano, o gráfico aqui tá muito bosta. Eu tô jogando a geração antiga. Eu ando jogando no meu PC, depois eu volto. Ai eu desgreto, sai filha da puta. E eu acostumado com o PS4, eu venho aqui borrado. Galera, sem preconceitar, a gente tá falando assim por causa de costume mesmo. Oi filha da puta. Nossa, o povo tá todo rodando ali na frente. Nossa fi, paraíba me rodou. Paraíba tá lá atrás. Nossa mano, sai daqui caralho. Nossa fi, olha o Douglas aqui. Todo mundo bateu em mim velho. Não, Guto coitado. Tem ajuda? Tem ajuda? Tem ajuda, tem ajuda. Tem vaca? Tentando pegar os caras lá na frente. Tem vaca não, velho. Tem sim, cara aí. Então galera, essa corrida é no estilo Fast and Furious mesmo. Tipo, é... Como é que eu não me engano? É mais em linha reta. É mais em linha reta. E vê quem ganha, velho. Fica entre um ou outro de ficar na frente. E eu tô em último, né? E o Dito já tá em primeiro. Eu vou passar esses filha da puta, porque eles me rodaram. Todo mundo bateu em mim. Me bateram no começo, mano. Tomara que esses caras aí roda tudo, velho. Bate aí e se fode. Vou concentrar. Puta vida, velho. Eu vou concentrar no traçado aqui pra não dar merda. Nossa, mano. Tá vindo três ali. Fica bolada atrás de mim. Oi? Vou deixar espaço na frente. Eu não sou burro. Vou passar. Tchau. Ô, roda alguém aí pra mim. Acabou de rodar um aqui. Nossa, mas o cara pegou a linha reta. É o Breno que tá aqui atrás? Tchau. O cara que vocês rodaram, ele tá aqui, ó. É o... Vamos trocar vaca, vou. Bora, bora, bora. Troca vaca, troca vaca. Vai. Vai pra nós ficar na frente. Vai, porra. Aí, passa, passa, passa. Você tá na frente, velho. Sai, caralho. Olha a suruba ali na frente. Olha a suruba ali na frente. Vai, vai. Eu tô com a puta do picho aqui. Nossa. Não, caralho. Fudeu, fudeu, fudeu. Nossa. Fudeu, mano. A suruba. Fudeu. O Douglas rodou. O general... Nossa, meu Deus, cara. Caralho, mano. Fudeu. Fudeu, mano. Fudeu, velho. Nossa senhora, velho. Tô meio um susto ali, tá ligado? Porra, velho. Muito foda. Fudeu, mano. Sai, filha da pinta. Nossa, eu consegui passar. Caralho, é o Guto ali. Nossa, rapidinho. Vai passando todo mundo. Vai passando todo mundo. Vambora, moleque. Sai daqui. Sai daqui. Você é quem, Guto? Eu sou o Guto, caralho. Você é o verdinho? Sim. Sai daí. Ó, roubando os vacos vagabundo, mano. Olha isso, doido. Vai, 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 Bruno. Vai lá desse cara aí. Ah, mano, que bosta. Eu quero passar ele. Fiz isso sim. Roda ele, roda ele, roda ele. Não dá não, velho. Ô, corrida muito foda, na moral. Roda, 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 roda. Roda, roda, Tiquiti. Rodando. Eita, vácuo. Passa aqui. Sem rodar, porque eu não posso fazer uma rodagem. Vai, bora, Douglas. Eu sei lá. Eu também. Ó o bichão aí. Vamos garantir. Não roda ninguém, não. Ó, doido, velho. Não roda não, não roda não. Não roda não. Só pega vácuo, pega vácuo. Isso. Não deixa o janeiro passar, não, porra. Não deixa o janeiro passar, não. Ô, velho, que corrida foda. Vai tomar no cu. Pera aí. Ó o bichão aqui. Que bichão? O bichão é eu. Roda não, Guto. Roda não, roda não. Ai. Nossa, filha da puta. Nossa, vamos matar esse moleque, mano. Ô, bora tentar manter posição. Mano, meu carro tá com... Fica pegando vácuo. Fica pegando vácuo e rodando isso fora. Caralho. Mano, meu carro tá incorporado, vai. O bicho tá correndo muito. Sai, Guto. Vai, Douglas. Acelera essa carroça. Vai, pega o... Já tô na cola, já tô na cola. Vambora, 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 vambora. Vamo, Guto, vamo. Sem triscair um no outro. Sem triscair, filha da puta. Sai, Guto. Ô, mal viado mesmo, fi. Sai, porra. Tu vai em cima de mim, bichão. Bora, Douglas. Bora, Douglas. Sei lá, é isso. Sai, gente, vai. Que corrida disputada, velho. Mano, os caras têm que ir, tipo, igual nas Velas Furiosas mesmo, tá ligado? Aham. Acelera, gente. Mano, você tem que ver a fila de gente que tá aqui, mano. Tem igual fila andiana. Então, roda o janeiro player aí, roda. Quem é o janeiro? O janeiro tá aqui atrás. É o doente amarelo. Amarelo? Sim. Tá atrás de vocês aí. Ih, vai rodar vocês. Toma cuidado aí não, viu? Ih, passou o brando. Ih, passou. Vou pegar o vácuo do Douglas. É, roda não, roda não, roda não. Vou pegar o vácuo do Douglas. Tchau, tchau. Isso, fica aí. Fica sem estudo aí atrás. Lá vai eu. Ah, esse cara tá vindo doze aqui, mano. Nossa. Puta, mano. Esse bicho é muito fusão, velho. Olha o que aconteceu, velho. O Douglas e o janeiro separaram ali, velho. Meu Deus, trouxa. Trouxa. O Guto lá, mano. Bora rodar o Guto. Partiu. Sai fora, que eles têm de rodar aí. O cara voando aqui, velho. O cara voando ali, velho. Ele tá no meio do matinho agora. Ah, mano. Onde que eu bati? Vai se fuder, mano. Vixe, Maria. Ih, o janeiro se fudeu, trouxa. Eu também. Galera, a rota dessa corrida é muito grande. Provavelmente eu vou ter que dar um corte e voltar no final pra gente ver quem vai ganhar. O que é essa? Caraca. Que isso, velho. Olha o janeiro, foi lá no mato. Eu empurrei. Nossa. Escava o mundo ali, filho. Ixi, Maria. Dei longe. Dei longe, não. Tchau. Fiquei longe de vocês. Tô em primeiro. E daí a gente vai alcançar mesmo? Tô em segundo. Só se eu bater, cara. É ver nós alcançar o outro, filho. Não cansa não. Me fudendo. Olha, o Brando e o outro aí bateram o genero player. Não, não bati não. Ai, bati. Nossa, tô longe desse. Nossa, do céu. Pera, caralho. Ô, Douglas, você tá em terceiro? Tô. Beleza. Não roda não, não roda não. Bora tentar, bora tentar. Ah, caralho, eu bati. Puta que pariu. Eu fudeu, eu fudeu, eu fudeu, eu fudeu. Vai lá. Espera não, espera não, espera não. Bem disputado. O Guto, mano. Eu vou rodar o Guto. Eita, caralho, mano. Eu vou jogar o Guto lá no monte, velho. Gente, filha da puta. Vou pegar o vaco, vou pegar o vaco. Vou pegar o vaco. Vou pegar o vaco. Bora pegar o vaco. Bora pegar o vaco. Vai, gente. Vai, gente. Ixi, os caras já estão vindo ali. Foi de gente, tio. Ai, caralho. Eu tô de gente. Eu também. Eu peguei vaco do cara bem na curva, mano. Me fudeu. Um neguinho. Paz de mim, um rosinho. Nossa, eu tô um pouquinho longe de vocês. Se eu não bater, eu consigo, talvez, né, manter. Eu tô longe pra caralho. Já era. Agora vem, Nida. Ô, é quanto o checkpoint? Seu, Douglas, porra. Você tá pertinho? Ui. Mano de Deus, que tamanho de corrida. Agora que chegou na metade do bagulho. Caralho. Se essa for metade, ainda tá bom, que a gente fecha o vídeo com uns 15 minutos. Beleza, tem uma alcançada. Tem uma alcançada. Bora, bora, bora. Ai, gente. O foda é que atrás você vai pegando o vaco um do outro. Você vai conseguindo ficar acelerado. Sim. Ah lá, você já está aqui já. Isso porque eu não bati. Vamos embora, vamos embora. Vocês já estão aqui. Isso porque eu não bati. Vocês vão se botar nessa curva aí, ó. Ui. Nossa. O cara foi lá pra baixo, hein? Falei que vocês não se fudei. Eu não. Tô na cola já, ó. Bora, Douglas. Bora, bora, bora. O dinheiro aqui, ó. Bora, bora. Roda o janelo aí. Ih, pronto. Já era, filho. Já era, agora é só pegar o vaco do Guto aí e vambora. Mais três aqui, ó. Sai, mano. Cuidado. Sem rodar, sem rodar, porra. Sem rodar. Pera aí, pega a distância um do outro. Pelo amor de Deus. Vai, caralho. Ai, caralho. Porra. O Guto rodando aí, mano. Cuidado. Cuidado, porque às vezes a gente vai fazer virar. Vamos, velho. Vamos. Tem que pegar o vaco do seis aí, caralho. Acelera aí, mano. Porra, meus entornos não estão acelerando. Estou na mesma linha com o Douglas. Cuidado aí, Douglas. Na curva. Freia, freia antes. Freia antes. Caralho, moleque. Que corrida disputada. Passou o checkpoint. Vai, sai, sai. Passou o checkpoint. Ai, ai, ai. Acelera, acelera. Vai, caralho. Eu passei o checkpoint, mano. Puta que pariu. Que drama que é essa, cara? Sai, Guto. Sai, Guto. Vai, mano. Ixi, um monte de gente passou. Não roda não, mano. Porra. Nossa, onde você vai? Nossa, senhor. Que isso, velho. Ô, doido, mano. Que viagem. Que isso, velho. Ai. Que porra que é essa, Douglas? Ah, mano. Eu travei. Ô, que isso, mano. Pera, caralho. O Douglas caiu em cima de mim, velho. Ele é atrás. Vai, bichão. O bichinho tá louco aqui no trem. Mano, eu travei. Ô, que agulho. Eu travei. Vai se eu fodei, mano. O cara é dessa. Pode ver, mano. Ô, que porra que é essa aqui, mano? Eu sei lá, mano. Eu só sei que eu tô em último, mano. É pra fazer zigue-zague aqui. Vai, porra. Vai, porra. Porra, vambora. Ah, mano. Caralho. Aí, acabou. Graças a Deus. Mano, que é agora. Sai, Douglas. Sai. Calma, Gut. Bicho. Desgastado. Eu fiz nada. Você bateu no além. Que brisa essa corrida. Nossa, mano. Bicho morta. Tralha, mano. Ui. Eu fui olhar pra lá e o que aconteceu, velho. Caralho, filha da puta de carro. Caralho, eu tava vendo o bagulho três vezes, mano. Vai. Roda o dinheiro, roda o dinheiro. Que bosta. Eu saio fora da pista. Nossa, meu Deus. Olha os quebra-mola. Meu Deus. Quebra-mola, velho. Isso aqui é pneu. Eu sei, mas é quebra-mola pra mim. O bicho trava, né? Quebra-mola. Ah, deixa eu ficar. Vamos lá. Nossa, já foi. Puta que pariu. Nossa. Ah, mano. Caralho. Bati nesses quebra-mola. Ô, conta sem que ciente, velho. Tá todo empenado. Vai. Beleza. Tu na cola, tu na cola, tu na cola. Ai. Sai, porra. Sai, caralho. Ah, mano. O cara não passa. Sai, boy. Fora. Ó a cozinha, desgrama. Sai, rosa. Sai, filha da puta. Tá dando derrapada no meio do negócio. Mano, esse rosinha é muito cuzão. Sai, rosinha. Ah, caralho. Sai, rosinha. Nossa, mano. Tem mais aqui, velho. Que cama. Pera aí, doido. Me dá pra... Me dá pra o lado aí nas costas, aí. Ah, desgrama do caralho. Dá um toque aí nas costas, aí, ó. Brando, dá um toque aí. Pode. Dá um toque aí, filha da puta. Nossa, mas é uns viados mesmo, viu? Eu tô tentando passar o rosinha, filho. Sai, sai, gênero. Porra. Ah, mano. É muito cuzão, velho. Sai, velho. Ah, não, velho. Que bosta. Eu travei ali. Fiquei em último. Não deixa o gênero passar, não. Ele vai ganhar. Não deixa, não. Trava aí. É o check-point, mano. Trava o gênero. Ah, não, velho. Sacanagem, velho. Sai, rosinha, desgreta. Mano, esse rosinha é muito lixo pra balizar, mano. Isso é louco. Sai, caralho. Sai, gênero player, desgrama. Trava o gênero aí. Trava o gênero. Trava o gênero. Trava o gênero. Não, não. Você me ajudou. Nossa, Guto. Ele vai ganhar, velho. Sai, Guto. Sai. Sai, velho. Porra, rosinha é tudo em mim, mano. Sai, fi. Passa, passa, passa. Nossa, tá travando tudo. Nossa, vai, vem, vem. Isso. Boa. Sai, ó, paraíba. O gênero é muito tralha, velho. O bicho... Ah, mano, vai se ferrar. Vai, rosinha. Porra. Ah, o gênero, mano. O que é que ele tá correndo? Pera, Guto, pera, Guto, pera, Guto. Vai, rosinha. O que é que ele tá correndo? Passa, mano. Olha o carinho de ré aqui, fi. Vai, o infeliz. Você era o carro. Vai, Demis. Ai, meu amor. O que é que o gênero tá correndo, velho? Sai, rosinha. Já era, já era, já era. Eu tô em último, velho. Sai, sai, sai. Eu vou levar a INC. Vocês não me ajudaram? Eu travei aquela hora, na primeira volta aqui. Tem quatro, tem quatro. Ah, mano, terminei. Droga. Era pra rodar o dinheiro, mano. Eu vou ficar em último. Vocês não me ajudaram lá quando eu travei? Aqui a cada um puxou e deu pra todos, fi. Se é louco. Mas era só dar um toque nas costas lá, eu desprendia. Vai com tudo, Guto, aí. Ai, porra. Sobe, 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 sobe. Nossa, eu fui com tudo de um jeito que eu vou ter que fazer isso aqui. Eu vou ter que esperar o Guto, senão ele vai INC. Caralho, ainda tem muita coisa ir pra frente? Caralho, ainda tem muita coisa ir pra frente? Caralho, ainda tem muita coisa ir pra frente? Tem? Não. Eita, caralho, quase... Nossa, eu peguei o checkpoint. Puta que pariu. Nossa, que tamanho de corrida, velho. Você só vai ter que subir o morro ali e já terminou, porra. Seduzente. Vai, porra! Nossa, eu cheguei capotando no bagulho. Não, nem vou levar INC. É só você fazer isso aí e já terminou, porra. Não vai dar tempo, não. Nossa, esse bagulho é muito chato desses bagulhinhos. Vai, Guto, vai, vai, vai. Fica dando toquinho. Dá, não. Ah, Guto. É isso aí, ia terminar aí agora. Eu cheguei depois a esperar, só que passei no checkpoint capotando e já... Mas a corrida é foda, galera. Se curtiram o vídeo, não esquece de clicar no gostei pra ajudar. Favorite o vídeo aí. Me siga lá nas redes sociais. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Falam tchau aí, todo mundo. Eu quero que esse rosinha vai se fuder, mano. Eu quero que o dinheiro saia dessas merdas, dessas corridas. E eu quero que você se foda, porque ninguém me ajudou e eu perdi. Fui, falou. Mentira. E até mais. E até mais. Legendas por TIAGO ANDERSON